Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo e hoje novamente com o nosso querido Draft. Como você viu já na thumb desse vídeo, nós vamos fazer o Draft dos matadores. Ou seja, mano, aquele atacante que tá na cara do gol, tá ligado? Que não perde, mano. Ele é matador nato. E por isso, eu já vou deixar aquela pergunta no ar. Qual é o jogador do Brasileirão que você acha que é o mais matador atualmente? Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que o Dourado do Fluminense, ele tá numa fase assim, iluminada, mano, que ele é o maior matador. Eu sei que ele fez muito gol de pênalti. Mas o cara é muito foda, mano, e ele, pra mim, é o maior matador atualmente do Brasileirão. E eu tenho também um recadinho muito importante pra falar pra vocês. Dois, na verdade. Ontem, eu só tenho um vídeo muito da hora, mano, de um jogo que parece Clash Royale com FIFA. Se você não viu, dá uma olhadinha lá, que eu quero saber a opinião de vocês, pra saber se eu trago mais ou não aquele vídeo. O segundo recado é que tem muita gente pedindo pra fazer o Draft completo. Eu quero fazer o Draft completo, vocês podem ter certeza. Mas, mano, minha internet atualmente está muito ruim. Eu já pedi pra melhorar, mas a empresa que eu contrato, ela disse que não tem como melhorar atualmente e vai demorar alguns meses pra eles poderem melhorar. Eu já liguei pra outras empresas e as outras empresas também não trazem internet boa pra cá. Então, mano, por enquanto eu tô me ferrando. Eu espero que vocês compreendam, porque, mano, eu gravo um jogo já e já é um sacrifício. Dá muito lag, é foda, mano. Mas eu consigo trazer ainda pra vocês. Se fosse trazer todos os jogos, vai ser muito difícil. Eu vou me estressar muito. Agora que os recados já estão dados, eu quero que você deixe aquele like, mano. Vamos fazer uma metinha de 2 mil likes. Eu sei que vocês conseguem passar, porque vocês são foda. E também se inscreva no canal e convide seu amigo aí que não é inscrito ainda. Agora vamos lá montar o nosso Draft dos Matadores. Vamos pegar a nossa tática aqui, molecada. Eu vou pegar 4-4-2 conservador hoje. Vai. Vamos, Yei. Vou te mandar uma cartinha já de cara muito louca pra nós. Mas não, começou de balinha. Olha o de balinha. Vamos ver quem tem maior finalização. E é ele mesmo, nosso mestre de bala. Já começou bem, começou bem. Vamos pegar pelo meio campo esquerdo. Vamos lá, Yei. Ajuda nós já e manda aquela cartinha. Duas cartas interessantes ali no meio. E quem tem mais finalização aqui é o Carrasco. Ele tem 86, então ele vai entrar pro nosso time. Vamos pegar agora o nosso meio campo direito aqui, mano. Vai. Vai lá, Yei. Vai. Mano, a carta da... Cartinhas normais. A gente quer cartinhas diferentes, Yei, esportes. Maior finalização aqui é o Vitolo, que tem 77. Não é muito alto, mas infelizmente é ele mesmo, né? Vamos pegar o atacante. Agora tem que ser o atacante matador, né, Yei? Um atacante matador... Bom, bons atacantes, cara. Mas eu queria coisa melhor, né? Tá meio bosta esse draft. E vamos pegar aqui, então, o Gameiro, que ele tem maior finalização. Nosso outro atacante, Yei, não tá cooperando muito, galera. Eu não vou olhar, porque eu quero um totes. Opa! Veio dois totes. Dois totes. Assim que a gente gosta. O Silva e o Belote, mano. Quem tem maior finalização aqui é o próprio Belote. E ele tem 93 de finalização. É ele mesmo, velho. Vem aqui mitar no nosso time. Pegar o volante. Vai, Yei. Os brindos aqui também com o volante. Mito da finalização. Nossa, tudo baixo. Puxa. Aí não dá, né? Chegou. Aqui, cara. Vamos ter que pegar o Gudelj. Acho que é assim que se fala. Que ele tem 70 de finalização. Vamos para o nosso lateral. Lateral direito. Tem que ser um cara que chuta muito. Nossa. Mano, vamos pegar o Danilo, que ele tem 70. E ele é o maior daqui de finalização. Lateral esquerdo agora. Vai, Yei. Lateral esquerdo. Mano, uma catinha monstra para nós. Catinha monstra. Não tá fácil, galera. Quem tem mais finalização aqui é o Bynes. Então, ele vai fazer parte do nosso time. Boleiro vai ter que ser por minha escolha. Então, aqui vem o mito. Lendo. Bom, bom. Randonovic também. Vou pegar o Randonovic. Agora, o nosso zagueirão da massa, velho. Tem que ser. Opa! Isso aí, Yei. Isso aí, velho. Tem que ser assim, ó. Davi Luiz. Tots que a gente gosta. 80 de finalização, mano. Se liga só que, cara, mito. Vai ser ele mesmo. E aí? Tem que ser tipo o Davi Luiz. Ela gosta de fazer isso. Ela gosta de dar o doce e depois tirar da boca, mano. Ela bota uma carta muito boa e depois bota uma carta muito bosta. Aqui tem mais finalização aqui. É esse francês aqui, que tem 56. Ele vai fazer parte. Bom, o nosso time titular já está pronto. Agora, vamos para o nosso time reserva. É goleiro aqui, né? É goleirinho. Podia mandar um goleiro ali e dar... Um goleirinho bom. Bom, tudo igual. Então, aqui eu vou pegar o melhor, que é o Assemble. Nosso outro banco de reserva. Goleia e capricha. Capricha. Mais ou menos, né? Poxa. A gente sabe quando as cartas de finalização são ruins, quando o maior tem 65. Mas vem, filho. Vem para o nosso time. Bom, vai lá. Vixe aí. Tem que melhorar mais, cara. É muito draft normal, velho. É muito normal e não tem graça, né? Quem tem mais finalização é esse cara aqui, ó. Que tem 63. Não, desculpa. Esse aqui tem 65 de finalização. Mais um banquinho. Tá difícil. Meu Deus, carta prata. Ainda existe carta prata, mano? A gente está no final do FUFU 17 praticamente e tem que vir só carta foda. Quem tem maior finalização aqui é esse cara aqui, que tem 72. É ele mesmo, tio. Vem. Mais um banquinho. Mais um banquinho. Gente, draft feio, mano. Eu sei que a gente vai comentar aqui. Draft feio, Lucas. Está horrível esse draft. Quem é que tem a maior finalização aqui é o Shirley. Tem 81. Espera que essa leva do banco para lá melhore, porque está difícil. De Maria, Hazard, Costa e Neymar, velho. Caraca, velho. Eles deixaram todos os melhores cartas para mandar nesse deckzinho aqui. Vou ter que pegar o Costa, né? Porque ele tem mais finalização. Mas o Costa é bom. Gostei. Bom, e aí? Tu já mandou uma carta assim foda. Agora tu pode... Isso, e aí? Isso? Isso tem que ser assim, velho. Quem tem mais finalização aqui é o Hazard, mano. Ele mesmo. Começou a melhorar um pouquinho. De Maria, velho. Boa. E ele tem 86. Ele vai entrar no nosso time. É, essa levinha do banco final está boa. Olha só. O Gabriel Jesus, mano. Primeira vez que eu tiro ele. Tem o Messi 99. Caraca, velho. Eu estava feliz com o Gabriel Jesus, mas, porra, tem o Messi Tots, mano. Que delícia. Com certeza que é ele que tem mais finalização do 99, tio. Nossa, que coisa linda. Meu, começou a melhorar agora no banquinho final. Olha só que beleza, mano. Aí, ó. Ó, começou a melhorar. Viu, ó. Puta, eu pensei que ia vir tudo bosta com os dois primeiros jogadores, mas aí, ó. Insigne vai vir para o nosso time de finalizadores. Faltando só dois banquinhos. Olha só. Aí. Opa! Boa! Ele tem 82. Ele tem mais finalização. Vai entrar aqui. Podia nos brindar com uma cartinha boa aqui. Última cartinha. Marcelo! Opa! Caralho, mano. Veio também um Legend aqui. Pera aí. Vamos ver com calma. Ele vai... Nossa, ele mesmo. Tem 87 de finalização. O Vieira. E tá aí, galera. Nosso time dos matadores. Vamos mostrar para vocês como ficou. Diego Costa e Vieira no ataque. Hazard, esse cara aqui que é o Gudelji, o Dybala e o Messi na meiuca. Lá na zaga, a gente tem o Bynes, Davi Luiz, Alex Telles entrou na zaga porque ele era melhor que os outros zagueiros, mano. Olha só que loucura. E o Danilo aqui para fechar nosso lateral direito. E no gol, o Randanovic. É isso mesmo que vocês viram agora. Aí o resumo do nosso draft. Messi, Dybala e Davi Luiz são os melhores jogadores. 1-7-1. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos tentar agora ver como é que vai ficar essa máquina de matadores. Ó, o time do cara tá aí. Conseguiu 1-8-9, hein? Bem alto, mano. Hazard, Sanches, Mictarian, Lallana, Tots, Davi Luiz. Desculpa, Felipe Luiz. Mas a gente vai em busca da vitória, galera. Começou. Ele tá vindo aqui e tá lagando pra caramba, como eu falei pra vocês. Olha só, galera. Foda. Vai, Messi. Acerta o escrutamento. Agora, pra fazer o gol. Ah, tá lá, velho. Eu pensei que o goleiro ia pegar, mas ele entrou ainda. Aí, ó, nosso legend imitando. Ah, mano. Que bosta foi essa? Que bosta foi essa? Mano, que bola. Vai. Vamos, Hazard. Pra fazer esse gol, Hazard. Nossa, que chute bosta, Hazard. Vai aprender a chutar. Não pode deixar, não pode deixar, não pode deixar, não pode deixar. Aí, Messi. Vamos, Messi. Pra fazer, Messi. Pra fazer. Ah, demorou muito pra chutar, Messi. Meu Deus. Jurava que essa boleia muito longe, mano. Tava de costas. Vai, Messi. Vai, Messi. Vai, Messi. Fogou. Valeu. Boa, Messi. Fogou. 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 Boa, Messi. Que acabou o jogo. Acabou. Vencemos. Nosso time dos matadores venceu. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nosso time dos matadores. Não se esqueça de sugerir o próximo drafting. Sempre que tiver mais like, eu vou procurar trazer pra vocês. É nóis, galera. Valeu. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.